Música O repórter William Reis veio até a Praça Getúlio Vargas para saber a opinião do público sobre a Feira do Livro. A importância da Feira do Livro, né, a cada ano que passa, pela questão da cultura, né, da gente estar vivenciando coisas novas, coisas diferentes, né, poder ter esse contato. Hoje eu faço parte de um projeto que é o grupo Semer Amigos, né, nós estamos com o pessoal, é um grupo de adolescentes, então, assim, a importância de trazer eles e vivenciar, de estar conhecendo, né, participando do teatro, enfim, é muito importante a Feira do Livro. Toda participação social, ela já é importante por si só. A Feira do Livro, ela contempla, de todas as idades, a oportunidade das pessoas se depararem com as edições novas, com literaturas já conhecidas e outras sempre que a cada ano se sobressaem. Então, esse é um momento, uma oportunidade de os pais, as escolas, enfim, como caráter social e cultural, aproveitarem o momento, e deveria ser muito mais difundida, bem aproveitada por todos. É um momento especial na vida de cada um. Bom, para mim, a visita à Feira do Livro, ela é importante por dois motivos. Primeiro, porque a gente começa a ver vários livros que não conhece, muitas vezes, assuntos diferentes, porque estão reunidos, assuntos que, às vezes, a gente não costuma ler. E, segundo, também pela motivação, que acaba exatamente ver o pessoal comprando livro, vendo banca, vendo o pessoal sentado num banco, dando uma olhada no livro que comprou, acaba se motivando, principalmente para quem não tem o hábito da leitura, de vir aquela forcinha para começar a ler, uma vontade de começar a ler, que é exatamente o objetivo da Feira também, incentivar a leitura. A Feira do Livro é tudo. Acho que é um momento único, assim, durante o ano, para a pessoa vir, sensibilizar-se, encontrar pessoas, trocar ideias. Acho que toda essa questão, assim, de poder participar de palestras, de oficinas, estar em contato com todas essas ações culturais que se faz nessa época de leitura, isso é fundamental, porque eu acho que, sempre eu digo assim, a sensibilização, sensibilizar o coração, sensibilizar a alma, é a primeira ponte, assim, para a leitura, para o leitor, para a formação do leitor. E isso é muito importante, a gente trabalha o tempo inteiro com isso, eu trabalho todo o tempo com isso, né, incentivando, através do lúdico, tanto a escrita quanto a leitura. Confira agora a Dica Cultural desta semana, diretamente da Feira do Livro. Minha Dica Cultural é o livro Feliz por Nada, da Marta Medeiros, que tem várias crônicas do cotidiano, são crônicas que ela publicou no jornal, e agora reuniu nesse livro, que vocês podem encontrar lá na Campus Livraria, lá na Unisc. Você sabe o que fazer com aquele equipamento que não utiliza mais e só ocupa espaço? A Feira do Livro disponibilizou um local para recolher o lixo eletrônico. Quais aparelhos que foram coletados? Bom, essa nossa campanha, ela abrangeu todos os tipos de equipamentos eletrônicos, desde celulares, carregadores, aparelho de som, DVD, placa, computadores usados, monitores, notebooks, enfim, tudo que é tipo de equipamento. A única coisa que a gente não recebeu foi televisores estragados, ou que não tem mais utilização. O demais, tudo a gente recebeu e coletou e enviou para uma empresa que fica em Novo Hamburgo. E como era o processo de entrega? As pessoas viam aqui e entregavam para você, só isso? Isso, a gente entregava para eles também um termo de doação, onde a gente ficou assim com uma oficialização, digamos, daquilo que eles estavam doando. E o doador também ganhava o seu termo de doação, aquilo que eles entregaram. Porque ali, nesse recibo que eles recebiam, também estava, então assim, qual o destino que vai ser dado? Porque para as pessoas saberem também da seriedade da campanha, para onde que nós estaríamos enviando. E as pessoas se engajaram nessa iniciativa? Teve muitas doações? Olha, a gente ficou bem satisfeito com o resultado da campanha, porque não é uma campanha única na cidade, a gente sabe que outras empresas também já estão fazendo, também já estão praticando essa responsabilidade com o meio ambiente, né? Mas a gente recolheu mais de 3 toneladas de equipamento. Então, isso foi um número bem considerável, né? Porque todo mundo tem, todo mundo tinha algum celular na sua casa, carregadores antigos, que a gente vai guardando e não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Então, a campanha, ela veio para resolver esse problema. E esse projeto vai continuar mesmo após o final da feira? Sim, até o final do mês de setembro, nós vamos ainda estar recebendo, então quem tiver ainda alguma coisa que tenha sobrado, pode entrar em contato com o Sesc, com o Senac ou com o Cinde Lojas aqui de Santa Cruz, para encaminhar esse equipamento que a gente ainda, até o final do mês de setembro, vai estar encaminhando para a empresa parceira. E para finalizarmos, então, o que pode causar na natureza, quando as pessoas dão um destino errado a esses equipamentos? Realmente, o poder de destruição e de poluição é muito grande desses equipamentos, porque ali tem metais, tem algumas coisas que o meio ambiente não consegue absorver e que vai poluir, vai poluir a água, vai matar animais, enfim, várias coisas que podem ocorrer. E essa empresa que era parceira nossa, que recolhe, ela dá o destino adequado, porque ela encaminha esse lixo para indústrias que estão realmente fazendo o destino correto, desmanchando esses equipamentos, separando o que pode ser aproveitado, o que pode ser reciclado, o que vai virar um outro equipamento no futuro. Então, isso é uma coisa assim que cada um de nós fazendo a sua parte, sabendo que pelo menos aquele teu celular está indo para o destino adequado. A Feira do Livro é sempre conhecida por apresentar variedades e inúmeras opções. Porém, não basta comprar livros, é preciso ler. Mas, afinal, o que é ler? É uma coisa muito importante, a gente aprende muitas coisas. Que nem livros de aventura, é o meu preferido. Ler é uma arte para mim. É muito bom para aprender. Para buscar conhecimento, informação, saber o que está acontecendo no mundo através dos jornais, revistas. Ler é a arte que torna uma pessoa capaz de decifrar o universo das letras, o emaranhado de palavras. É através desta arte que pequenos e grandes mergulham na imaginação, tornando possível o irreal. Ler é um exercício que a gente aprende, em primeiro lugar. Caminhar, a gente aprende sozinho, é falar, a gente começa praticamente a falar sozinho. Agora, a leitura é um exercício de aprendizagem. E somando letras e letras, vem as palavras e vem as pequenas frases e muitos param aí. E muitos nem chegam até aí. A leitura, na verdade, de que nós falamos em geral, ela vai muito além disso. Ela vai além das frases, vai além dos parágrafos, dos textos e vai aos livros, onde, na verdade, ela vai encontrar o seu grande significado. A leitura é um encontro do ser humano com a sua própria história, com a sua própria vida. Essa é a grande questão da leitura. A medida que eu for lendo, a medida que eu for colocando livros em diálogo dentro de mim mesmo, eu vou criando um universo fantástico para mim como pessoa, como ser humano, com uma história mais ampla, mais rica, que eu vou alimentar sempre lendo histórias que foram criadas por outros e que são recriados por mim. A leitura não tem contraindicação, nem faixa etária. Pode ser praticada em qualquer lugar e em qualquer momento. Pode ser um grande livro, que encanta por sua beleza e conteúdo. Ou mesmo num pequeno pedaço de papel. Numa página colorida, preta e branca, ou, quem sabe, amarelada pelo tempo. Pode ser uma leitura que informa, como uma folha de jornal. Ou um livro de romance, ficção, aventura, enfim. Pode ser uma receita de bolo, um gibi, uma revista de economia, ou um conto infantil. O importante mesmo é nunca deixar de ler. Todo leitor, na verdade, é também um criador da história que um autor escreve. Então, no momento em que eu duvido a história, em que eu duvido as personagens, eu estou percorrendo o caminho que certamente um bom autor sempre espera que aconteça com o seu livro. Então, a leitura é um encontro de vidas, é um encontro de histórias, é um encontro do ser humano consigo mesmo. Que é importante deixar daí, aprende. E depois do intervalo, uma entrevista com a escritora homenageada da Feira do Livro, Moina Fairon Hesch. E depois do intervalo, um encontro de vidas, é um encontro de vidas.